O verão chegou trazendo as festas de final de ano, muito calor e aquele desejo de ir à praia. E para garantir a fluidez daqueles que vão ao litoral norte, a CLN montou uma operação especial para atender aos 155 mil veículos que estarão passando pela Praça do Pedágio da BA 099. A primeira etapa do esquema começou na manhã de sexta-feira, 21, por conta da quantidade de veículos que estava indo em direção ao litoral norte. A segunda fase será montada no sentido Salvador no dia 26, quando os veículos estarão retornando à cidade. Quem estiver voltando das praias do litoral norte no sentido Salvador poderá utilizar a via metropolitana na altura de Catu de Abrantes para tentar evitar o fluxo intenso na Estrada do Coco.